A treta com o Cariani, velho, foi exatamente o seguinte. O Júlio e ele eram tretados, eu era aluno do Júlio e, tipo, admirava o Júlio pra caralho. O Júlio expôs pra mim o que ele não gostava e o tanto que ele tava magoado. Eu acabei tomando essas dores e aí não postei uma foto com o Cariani depois lá. Eu e o Cariani, a gente sentou, conversou, trocou essa ideia. Nem se não, a gente não sentou pessoalmente. A gente trocou ideia no WhatsApp, no dia, você lembra, Caio, que a gente tava no quarto de hotel? Você lembra? Então, começou, resolveu ali. Aí ele foi e fez um comentário aqui no Brain Games, onde ele falou que se sentiu humilhado no final, por causa disso, né? Cara, o que pegou do comentário eu acho que foi isso. Porque quando ele falou que se sentiu humilhado, a galera veio mandar mensagem pra mim, falando que eu tinha humilhado o Cariani, que eu tinha... Porra, velho, na real não foi essa, entendeu? Não foi essa a intenção, né? É que eu... Sempre tem dois lados, tá ligado? O que eu quero dizer? Tipo assim, tem a versão do Léo, tem a versão do Cariani e o que de fato aconteceu. E o que de fato foi. E o que de fato foi. É igual a treta dele também com o Xandão. Ou seja, do Xandão não, né? Com o empresário do Xandão. Ou seja, tipo assim, o cara até falou isso no podcast. Cara, eu consigo entender perfeitamente o lado do seu, mas também consigo entender o lado do Cariani. Então, tipo assim, o Cariani se sentiu traído no sentido, tipo assim, pô, eu tô tentando arrumar patrocínio pra vocês, vocês estão desconfiando de mim. Não. E os caras ficaram desconfiados porque o pessoal lá da mídia falou que não queria treta com um influenciador grande. tá ligado? Então, tipo assim, dá pra entender. Eu consigo entender perfeitamente a pose. Eu consigo entender perfeitamente o Cariani se sentiu humilhado quando ele foi cortado da foto. Inclusive, reconheci, falei, rapaziada, essa atitude foi imatura. Eu não, eu viajei. Vacilei nesse momento. Pô, coisa de anos atrás. E aí a gente resolveu. Quando ele falou que se sentiu humilhado, eu não sei se a galera sentiu tipo, necessidade de defender, né? E veio mandar mensagem pra mim. E eu, mano, eu só, como ele fez um comentário, eu só respondi o comentário. Tipo, eu não queria brigar com o Cariani. Eu só queria explicar pro pessoal o seguinte, rapaziada. De fato, vacilei na época. O Cariani se sentiu humilhado sim. Só que eu não queria humilhar ninguém, mano. Eu só tava tomando as dores do meu amigo, tá ligado? Era só isso. Eu só queria ser fiel ao meu amigo. Basicamente isso. E aí eu queria explicar isso pro pessoal. Que, caraca, não tretei com ninguém de novo. Não humilhei ninguém de novo e tal. E aí esse vídeo da treta, da explicação da treta, foi mais pra frente ainda. Aí eu, ai, vai. Eu parei no dia, na hora que eu comecei a ler os comentários. Em alguns minutos. É que esse vídeo foi saindo no Notícias Marumba também. Lá os comentários estão legais. Mas no meu canal, a galera comentando, ah, tá querendo subir na treta, tá querendo subir na treta. Aí eu olhei pra isso, cara. Eu pensei, eu falei, vai, tipo, eu acho que eu vou tirar uma semana de YouTube pra tentar entender o que tá acontecendo. Porque eu fiz um comentário de... A galera fica meio emocionada, eu acho. A galera fica meio emocionada. Tipo, a parada que eu não entendi foi... A gente tava falando do Jason, tá ligado? E aí, tipo, todo o hate não foi nem pro dia, não foi pra ninguém. Foi pra você, assim. Não, mas eu entendi. Por que apareceu o Léo na conversa? Porque o Cariani deduziu que era o Léo. Então, velho, é outra parada. É outra parada que eu não entendi, velho. Não, mas dá pra entender a cabeça dele também, Léo, sabe por quê? Porque, tipo, assim, ele associou nós dois, o primeiro nome que vem na cabeça dele, de alguém que é amigo nosso. Eu acho que tá com delay, mano. Eu acho que tá com delay, porque, tipo, peraí. Não, às vezes tá dando delay, sim. Eu acho que o Léo tá com delayzinho. É, peraí. Eu tava falando que eu não entendi pra parada da galera achar que eu era o cara do hate, não o Jason, entendeu? Não, mas não foi isso que aconteceu. O Cariani que supôs isso, tipo, assim, na hora que a gente tava falando assim, ó, tem uma pessoa aí que não gostava de você e tal, aí na hora que a gente ia continuar a falar, a gente falou assim, é o Léo. Aí a gente falou assim, não, não é o Léo, não. Aí depois que a gente falou... Aí eu vi o cara, o cara ainda falou assim, não, não é o Léo Araújo. Aí ele foi, ah, é porque é o Léo Araújo? E explicou o que aconteceu. Aí no final ele fala, é, eu me senti bem humilhado. Eu acho que foi isso que a galera entendeu que ele tava, tipo, humilhado ainda. o problema não foi nada, não foi a versão dele, nada. O que eu achei estranho é que, tipo, é uma treta de três anos atrás que realmente ele falou que se sentiu humilhado, mas ele falou que me sentiu humilhado. Então, naquela época ele se sentiu humilhado, o que me fez pensar que hoje já tava tudo bem. Então, tipo, é uma parada de três anos atrás que não tem porquê a galera reavivar dessa maneira, eu acho. Até não dá pra entender. É o que eu falo no vídeo, velho. É o que eu falo no vídeo. O Cariani depois já me encontrou várias vezes em eventos. Nós nos encontramos várias. Eu achei que vocês estavam muito boas já. Mas estávamos. Estão, eu tô te falando. Eu tô te entendendo. Eu não tenho nada. Mas deixa eu explicar uma coisa que ninguém ainda falou. Eu concordo. Deixa eu explicar só uma coisa que ninguém ainda falou, rapidão. Tipo assim, por que que ele teve que explicar? Porque quando ele suspeitou que era o Léo, a gente falou que não, ele teve que explicar o porquê. Exatamente. as pessoas, eu falo assim, mas como assim? Ele é tretado com o Léo? E aí, tipo, ele explicou que se foi há três anos atrás. Só que é igual eu falei. As pessoas ficaram achando que ele ainda se sentia humilhado. Tá ligado? Que era uma treta não resolvida. Aí era isso, velho. Minha parada. A thumb do vídeo, quem fez a thumb foi o Patrick, né? Eu até troquei a thumb do vídeo, porque depois que eu vi a thumb, eu falei... Pegou uma foto muito ruim do Cariani, velho. Eu falei, caralho, velho. O Cariani tá com a cara de bobão nessa thumb, velho. Então, é tipo... Foda, né? E o... Acho que a thumb tava como se, tipo, embaixo parecendo treta e tal. E aí, eu também até entendo a galera ter sido levada a entender que era algo em relação à treta, que eu tava querendo responder o Cariani pra treta. E nem era. Eu tava querendo dizer o seguinte. Manos, a parada aconteceu lá atrás. Vocês tão achando que, tipo, eu quis humilhar o cara? Não quis, mano. Eu só entendi a situação por um outro lado, de uma outra forma, em uma outra época. E foi isso. É basicamente isso. Aí, você tá ligado, né? O pessoal começou a comentar, 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 falando. Eu até pensei, eu vou ser sincero. Quando eu postei o vídeo, que tinha 10 minutos de vídeo, eu comecei a ver os comentários negativos. Aí, eu olhei e falei, velho, vou apagar o comentário. Se, tipo, a minha explicação tá dando mais impulsionamento pra hate, pra treta, eu vou apagar. Só que eu falei, cara, não tem porquê eu pautar uma ação, uma decisão minha, uma coisa que não tem treta, uma coisa que não tem hate, uma coisa que eu não tô fazendo de maldade, apagar isso, só porque o pessoal tá achando que é isso, velho. Eu não, vou deixar aqui mesmo. e quem vier me perguntar, eu vou falar, velho, eu não tenho treta com ninguém, mano, eu não quero ter treta com a galera da internet. Tô, tipo, velho, tô mudando pra caramba mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, Léo. É só pra sair das tretas, tá ligado? Existe uma tática que eu aprendi com o Lelis, que é o seguinte, mano, quando você pegar um vídeo, tipo assim, nos primeiros minutos ali, cara, deleta os comentários de hate, porque primeiro, não deu pro cara assistir o vídeo e ele tá dando hate só porque ele é um zé buceta. Isso impulsiona outras pessoas a lerem aqueles comentários, dá like no comentário do cara e já dá deslike no seu vídeo achando que aquilo é verdade, tipo, se vira uma bola de neve. É, porque o cara, ele vai ler o comentário achando que o cara viu o vídeo e vai se basear o vídeo no comentário. Aí vira uma bola de neve negativa. Então, nos primeiros minutos de vídeo, mano, sério mesmo, velho, o cara falou bosta, deleta, porque o cara nem sabe o que aconteceu. Aí depois você deixa pra lá, orgânico, e às vezes o cara, aí gera uma onda de negativação no seu vídeo que as pessoas nem querem mais assistir o seu vídeo porque fica achando que, tipo assim, pô, o Léo tá querendo treta, eu não quero assistir esse vídeo, pau no cu, eu gostava do Léo antes, eu gostava do Léo que nunca achava treta, mas acabou que, tipo assim, um cara fez um comentário bosta e 50 pessoas deram like, essas 50 pessoas que deram like não assistiram o vídeo também e já saiu dali porque não quer assistir a treta e já falou, pô, o Léo é a buceta. O pessoal se influencia muito fácil, se o YouTube não tivesse comentário nem like e dislike, a visão das pessoas dos vídeos é muito diferente. Por quê? Porque quando você vai num vídeo e você já vê que tem um monte de comentário negativo e um monte de dislike, você já começa a olhar para o vídeo diferente. Você começa a assistir o vídeo dele esperando não gostar do vídeo. Você começa a procurar coisas para não gostar do vídeo. Você fala, ah, é verdade, estendi porque ninguém gostou dessa bosta por causa disso daqui, vai tomar no cu mesmo, não sei o quê. E se você não tiver sendo influenciado por aquilo, às vezes você olhar para o vídeo e falar, pô, que vídeo da hora, tá ligado? E o Léo, deixa eu defender os seguidores também. Agora, presta atenção. Quantas vezes nós mesmos, que estamos do lado de cá, não caímos na pilha de seguidores sem saber o que aconteceu. Pô, eu entendo, de novo eu falo, eu entendo real a galera querer defender o Cariani e entendo também a galera que quis me defender. Porque no comentário do vídeo do Notícia Maranhão Balar, cara, tem muita gente defendendo, eu recebi muita mensagem de apoio. Tipo, eu entendo, tá ligado? As pessoas viram só visões parciais. Quem defendeu o Cariani viu praticamente só a visão do Cariani, chegou ali meio que influenciada. A real é que não tem treta, entendeu? O Cariani só expôs uma coisa... Cara, essa é a frase. É isso. Essa é a frase. A real é que não... Não devia ter tido a repercussão que teve. Não devia ter tido a repercussão que teve, entendeu? O Cariani só expressou, ele só explicou o porquê ele achou que era você por causa de uma coisa do passado, que ele se sentiu daquele jeito. E aí acabou que interpretaram dessa maneira. E cara, eu entendo você querer fazer o vídeo explicando, porque você tava de boa aí na sua casa fazendo porra nenhuma lá, sei lá o que você faz. Não porra nenhuma, né? Fazendo aí só, vendo só a vida, vamos dizer assim. E a gente tava aqui gravando um podcast, aí do nada cita seu nome, e do nada todo mundo fala, ah, esse é o Araújo, esse é o Araújo, começa a falar um monte de coisa de você. Você se sente, você fala, porra, mano, o que que tá acontecendo? Deixa eu, né, tentar me explicar, porque você tava sem voz ali, entendeu? Então eu entendo se você queria fazer um vídeo. Quando eu vi o vídeo, eu até olhei, aí eu chamei um patrocinador meu aqui, que eu sou muito amigo, troco muito, bastante ideia com ele. Eu perguntei pra ele, eu falei, cara, o que que você acha que eu faço? Tipo, você acha que eu respondo? Porque assim, eu tô recebendo mensagem, e é uma bola assim, que foi levantada, que eu acho que dá pra responder, sem nem ter problema. Sem nem ter, tipo, nada real, eu acho que dá pra gente fazer isso. Aí ele, pô, faz o vídeo e me manda, que aí eu vou dar uma olhada. Aí eu fiz o vídeo, mostrei pra ele, ele, cara, tá imparcial demais, sensacional, você falou o seu ponto, você não ofendeu ninguém, você não brigou com ninguém, tá de boa, cara, o vídeo tá bem legal. Eu assistindo, tá tranquilo. Ainda perguntei, pô, cara, legal. Eu até pensei em gravar uma outra versão, só que eu falei, não faz sentido, é só minha opinião de fato, e eu não tô tratando com ninguém. Cara, tem a conversa no WhatsApp, tipo, de fato, posso mostrar isso se quiser. E, cara, o vídeo foi upado, mano. Aí, foi, foi no dia, pô, foi no dia do acidente do carro, cara. Nossa senhora. Foi no dia, foi no dia, foi no dia, foi no dia do acidente do carro, mano. Eu postei o vídeo, eu tava nessa festa de 14 anos, como eu falei pra vocês, e aí, tipo, 10 minutos depois, eu comecei a ver... 14 anos. Que porra é essa, mano? Festa de 14 anos. É a filha de uma conhecida, né? É, uma festa normal. Uma festa. Vou fazer um corte, Alô, Notícias Maromba, Léo Araújo, vai em festinha de menina de 14 anos. É a filha de uma amiga. Mas, e aí, beleza. Mas você sabe que é foda. Não, lá na festa, vendo os comentários, eu tenso. Eu, velho, caraca, mano, eu vou apagar o vídeo, porque tá dando problema, não era essa intenção. Horas depois, aconteceu o acidente. É, é foda, mano. Sabe o que também tem um problema? É que, assim, qualquer coisa que a gente postar, que dê bastante views, e for um tema mais polêmico, as pessoas, elas, infelizmente, porque tem pessoa assim no YouTube, tem pessoa que é hypá, só em treta, elas acham que a gente tá fazendo igual. Elas acham, ah, esse cara só postou esse vídeo porque quer view, quer hypá em treta. Você lembra da mensagem que você me mandou? Não. A mensagem que você me mandou no dia foi, pô, quer participar do podcast? Eu falei, pô, quero sim, só não quero treta. Aí você, mano, é verdade, eu não entendi porque ela tá te dando hate, cara, tipo, você só apontou a sua opinião, eu falei, exatamente, mano, eu não entendi, cara. É isso, é porque, sabe o que é? Ah, velho, tem um problema também, você colocou o vídeo como estreia, não colocou? Aí ele, olha só, eu sou bom de teoria, velho, eu sempre acerto, eu sou quase uma mãe de nada. Olha só, a teoria, você sempre acerta mesmo. Olha só, a teoria, a teoria dele que não ia morrer mais de 40 mil de covid, ia dar o cuia porra toda, né? É, não morreu de covid não, você morreu com covid, é diferente. Aqui, mas enfim, a teoria é o seguinte, você saiu muito bem dessa aí agora, não tem nem como contestar essa que você saiu agora. É, eu vou ficar quieto, não dá em conta. Aqui, presta atenção, caralho, você colocou como estreia, quando você coloca como estreia, ele já fica disponível um tempo antes, assim que você marca a estreia, certo? Já fica lá a thumb, e o chat aberto, e a pessoa pode comentar. Eu aposto por ser que já tinha um monte de dislike, um monte de comentário bosta, antes do vídeo sair. Eu tenho certeza. entendi o que você está dizendo, entendi. Ainda mais com aquela thumb, ainda mais com a thumb que você usou, ou seja, nós aprendemos uma lição aqui, toda vez que for fazer um vídeo polêmico, não faça estreia, porque vai evitar isso. Concordo com você, concordo com você, concordo com você, e como eu postei o vídeo, o vídeo estava sendo postado aqui em casa pelo Patrick, e eu não estava em casa, estava fora de casa na verdade, e eu acabei não moderando os comentários ali, isso que você falou é muito verdade, isso poderia ter sido evitado, verdade. Brain Gans by Gai Bouture.